E aí galera, suave? Tudo bem? Como é que vocês estão? Tranquilo? Cara, eu achei uma promoção. Não é nem promoção, cara. É o preço do site mesmo, velho. Eu achei aqui, eu tive que trazer esse vídeo rápido aqui pra vocês, porque eu achei esse preço inacreditável, galera. Inacreditável. Pra quem gosta do perfume Armani Code, quem gosta dele, Armani Code, Cara, o preço nesse site aqui tá por R$449,90, 200ml, galera. Cês não tem ideia, cara. Site King of Testers. Vou deixar o link aqui, ó. King of Testers. Cara, quando eu vi esse preço, eu falei, mano, eu tenho que falar com os meus inscritos lá do meu canal, cara, porque tá absurdo. Cês podem até falar assim, mano, é um preço caro. Caro no Armani Code. Beleza, cês podem falar, é um preço caro. Sim, R$450,00 é caro. Só que cês não tem ideia, cara. O preço desse perfume, 200ml, cara, tá mais de R$700,00, velho. Em loja, cê vai em uma loja de shopping, mano, R$450,00 compra um de R$75,00, cara. Às vezes até menos. Tá muito barato, cara. Tá muito barato. E pra quem... Tem gente que não gosta de comprar na King of Testers, porque assim, ele não vem com selo de pack, né. Mas o que prova mesmo a originalidade do produto, né, é o código embaixo dele, né, que eu já vou mostrar. Só que aí eu comprei, cara. Eu vi essa promoção, eu comprei e falei, mano, tá muito barato, eu comprei. Só que quando eu tava abrindo, eu acabei não percebendo, cara. Mas pra minha surpresa, cara, pra minha surpresa, ele veio com selo de pack, cara. Olha aqui. Cês tão vendo, ó. Vou deixar bem perto, próximo aqui pra vocês verem. Tá vendo? Show, show. Ó. Selo da L'Oreal, cara. Ele veio com selo de pack, galera. Ele chegou com selo de pack. Esse perfume Armani Code, 200ml, com selo de pack, por R$450,00, cara. Inacreditável, cara. Cara, é surreal. Surreal. Vou até abrir aqui a embalagem, porque também o que prova, né, a originalidade do produto é o código dele de baixo, né. Ele tem que conferir com o código da caixa, tanto na embalagem quanto na caixa. Que vocês podem ver, ó. 2-2-U-6-1-D-W, ó. 2-2-U-6-1-D-W, tá vendo? E o código da caixa também é o mesmo código que tá aí embaixo da embalagem. 2-2-U-6-1-D-W. 2-2-U-6-U-D-W, tá vendo? Ou seja, é um produto 100% original, ainda com selo de pack, cara. Cara, tá surreal essa promoção, velho. Eu tive que trazer aqui pra vocês isso, cara. Tive que trazer. Pra quem gosta aí de Armani Code, cara, conhece. Eu vou fazer a resenha dele quando o meu estúdio estiver pronto. Vou falar um pouco dele também. Cara, pra quem gosta desse perfumão aí, velho. Mano, tá inacreditável o preço, galera. Tive que trazer aí pra quem curte a fragrância, cara. Porque era necessário. Mas é isso aí, galera. Valeu, obrigado, hein. Falou. Corre lá, velho. Corre lá que o bagulho tá louco. Vai esgotar rápido. Valeu, galera. Falou.